Prefeito de Ribeira do Pombal, do Semiárido da Bahia, prestigiando o governador no município de Aliso Medrado e também o deputado estadual Rogério Andrade. O que você viu aqui na terra do deputado Rogério Andrade? Primeiramente, agradecer o convite do deputado, o convite do governador para vir conhecer essa região, que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir ver as tradições diferentes, geograficamente também diferentes da nossa região. Lá somos o Semiárido Nordeste 2, mas com um propósito único, os problemas administrativos, políticos, todos eles são iguais. Mas pode ter certeza que o que eu vejo aqui é uma valorização do prefeito Júnior com a cidade, a responsabilidade do deputado Rogério Andrade com a região e o governador, com o seu jeito de governar, de trabalhar, de vir à cidade, de entregar as obras e também receber aquelas solicitações que tem das suas comunidades. O prefeito Ricardo Maia de Ribeira do Pombal conseguiu, juntamente com o seu grupo, 11 mil votos para o deputado Rogério Andrade. O deputado tem trabalhado, tem contribuído, ele merece realmente, com o seu trabalho, os 11 mil votos que recebeu em Ribeira do Pombal? Com certeza, né? A gente, quando foi para escolher o deputado, foi junto com o senador Otto Alencar. E aí, eu disse ao senador que queria os nomes dos deputados, para a gente junto escolher o deputado que se identificasse com o trabalho e com a cobrança da nossa determinação. Eu sou do PSD, o senador Otto apresentou os nomes e lá a gente definiu pelo nome de Rogério Andrade como deputado. Rogério recebeu um presente que foi não meu, mas sim da população, que sempre me perguntava quantos votos eu votei em Ribeira do Pombal e eu dizia a ele que vai ter um, que é o meu, e apenas o meu que eu tenho e os outros nós vamos conquistar. E aí, conquistamos 11 mil votos em apenas 90 dias de campanha, numa época, num período curto. Mas, pode ter certeza, tanto eu como a população estamos satisfeitos com o deputado Rogério. É uma pessoa de brilho próprio, uma pessoa que vem mostrando o seu trabalho. O deputado é como um vereador na sua cidade, está em busca do governador, dos secretários, para estar resolvendo, levando as suas comunidades. Então, não é fácil ser deputado e, principalmente, um deputado com um volume de 100 mil votos. Quanto mais votos você tem, mais cobrança. Mas, Ribeira do Pombal, tanto eu como o nosso grupo político lá, estamos satisfeitos com a votação que demos ao nosso deputado. Para finalizar, o deputado Rogério Andrade está cotado para ser bem avaliado nas pesquisas, para ser prefeito de Santo Antônio, ou candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus. Isso pode atrapalhar na ajuda do deputado à sua cidade? Como você vê essa questão, prefeito? Eu, na política e na vida da gente, a gente tem que ver as oportunidades de servir o povo. Então, é nessa que a gente tem que se apegar. Primeiro, o Rogério está sendo solicitado para ser como pré-candidato a prefeito de uma cidade importante da região, como é Santo Antônio de Jesus. E lá em relação ao nosso município, é como disse, a gente tem uma estrutura partidária. Temos que ter certeza que Pombal vai sentir a falta, mas não atrapalha, porque sabemos que temos junto lá o nosso senador, o Alto Alencar, para estar sempre dando a retaguarda da Assembleia Legislativa. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br